Olá pessoal, hoje aqui no Construindo Brinquedos em História 2.0 iremos conhecer a história de Leolinda Dartro, uma grandiosa mulher enquanto também iremos construir uma nave espacial, isso mesmo Vocês estão prontos? Será que eles estão prontos? Bom, vamos ver, vem comigo nessa! Música Mas Eduarda, Eduarda, o que a gente vai precisar para construir uma nave espacial? Vamos precisar de ET? Não, ET não vamos precisar, tá pessoal? A gente vai precisar apenas de uma garrafinha PET de 600ml ou de 10 litros, se tu quiser uma nave espacial bem grande Cartolina e papel, para enfeitar a nave, né? Construir as asas e deixar ela bem colorida Aí você pode pegar a cor que você quiser Eu peguei o azul e o amarelo, porque eu gosto bastante dessas cores, é! E por fim, mas não menos importante iremos precisar também de pincel, tinta gouache, adesivo Tudo o que você quiser usar para decorar a nave espacial, certo? Além de que também iremos precisar de estilete Mas esse é somente para o uso do adulto, hein? Ok? Ok? Porque ele pode te machucar, né? Então é melhor deixar com o adulto essa função Então, vamos começar! Primeiramente, iremos pegar aquela garrafinha de 600ml e começar a pintar ela Eu quero uma nave espacial branca Então eu vou pintar de branco Mas se vocês quiserem de outra cor, vocês pintem de outra cor Já estou aqui com os meus materiais necessários Então eu vou começar a pintar Enquanto... Enquanto a gente escuta uma história Então, eu vou começar a pintar E vocês sabiam que há muito tempo atrás Existiu uma mulher guerreira, forte E também nascida para quebrar barreiras Nascida para revolucionar O nome dela era Leolinda Dalto Isso mesmo! Como era tradição na época Ela se casou muito nova Mas o casamento não deu muito certo, sabe? Porque ele tentava dizer para ela que ela tinha que fazer ou não E ela não era mulher de aceitar isso Então, logo se separaram Só que agora existia um problema Como que ela ia cuidar do filho dela E cuidar dela mesmo sem trabalhar Porque mulheres não poderiam trabalhar Mas como que ela... como, como, como? Bom, ela decidiu se tornar então professora E foi aí que ela percebeu Que é pela educação que as coisas começariam a mudar Então, Leolinda se apaixonou completamente pela educação E como professora, ela sabia que muitas coisas precisavam mudar Uma dessas coisas é que ela acreditava que os índios não deveriam ser alfabetizados A partir de crenças religiosas O que isso significa, Eduardo? Significa que muitas pessoas quando tentavam alfabetizar os índios Na verdade, elas estavam tentando impor uma religião para eles E Leolinda Dalto não acreditava nisso Não, não, não Ela queria que eles tivessem a liberdade de seguir as próprias religiões E seguir os próprios cultos e ser quem eles queriam ser Continuar com suas crenças Mas é claro, sabendo ler e escrever E não apenas dizer para eles no que eles deveriam acreditar ou não Ela não queria isso e não acreditava nisso Então ela lutou por isso enquanto foi professora Só que Leolinda Dalto, o pessoal, não era uma mulher de ficar parada Não, não, não Então ela limpou as mãos E foi a luta Isso mesmo Ela foi viajando pelo interior do Brasil Alfabetizando os índios Da forma que ela acreditava que deveria ser certo E não dizendo para eles do que eles deveriam acreditar ou não Não, ela apenas queria dar instrumentos para que eles pudessem ser o que quisessem ser E da forma que quisessem ser Bom, Leolinda realmente era uma mulher de muita luta Entretanto, pessoal, todos olhavam estranho para ela Todo mundo olhava com uma cara meio assim Porque naquela época a mulher não deveria fazer essas coisas Mulheres não deveriam ir à luta Mulheres não deveriam ser ativistas Mulheres não poderiam ser ativistas Mulheres não poderiam ser ativistas Mulheres não poderiam ser ativistas Mas Leolinda não acreditava nisso E ela não se importava com os olhares tantos e feios Ela apenas queria lutar por aquilo que ela acreditava Então, eu estou contando a história e contando a história E a minha garrafa ainda não está pintada O vídeo vai acabar e eu não vou ter feito o brinquedo, né? Então eu vou correr aqui para pintar ela E logo, logo a gente continua a história Aqui está minha nave espacial Mas calma, Eduardo Isso aí ainda não é uma nave espacial Isso aí é apenas uma garrafa pintada Então, eu peguei aqui um EVA E agora vamos precisar fazer a ponta da nossa foguete E vamos precisar fazer essas da nossa foguete Para levar ela espacito E... Eu não sei falar espanhol É, então Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um retângulo E aí depois a gente vai montar ele Dobrar ele Botar fita adesiva nele O que der para fazer a ponta do nosso foguete Vocês estão procurados? Então vem comigo nessa Prontinho, a minha ponta está pronta Aí a gente coloca no foguete Como se fosse um chapãozinho Fica até fofinho E agora a gente faz as asas Como queremos fazer as asas, né? Cuidado para fazer as duas iguais Mas lembra que uma tem que ficar deste lado E a outra tem que ficar deste lado Então elas não podem ser completamente iguais, né? Me acompanha E elas ficaram mais ou menos assim Duas botinhas? Não, duas asinhas Vamos precisar fazer dois tracinhos aqui Para que assim os adultos cortem para a gente E a gente coloque as nossas asinhas aqui dentro Para ficar bem bonitinho Certo? Então faz só um tracinho aqui Eu vou fazer com vocês Faz só um tracinho aqui Bom 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 Outro tracinho aqui Tududu Tududu Entrega produto E espera ele cortar E agora enquanto o adulto está lá cortando para a gente Vamos continuar a história Ou melhor finalizá-la Enfim Continuando Em 1916 Leolinda Doutro Abriu um requerimento Onde ela pedia para que ela pudesse votar Mas é claro que foi negado Porque naquela época as coisas eram bem difíceis para as mulheres Mas mesmo sendo negado Essa atitude da Leolinda Doutro Abriu muitas discussões Então ela pensou numa ideia Por que não fazer um partido? Onde as pessoas vão poder debater sobre essas ideias Os cachorros até latiram Então Ela abriu o Partido Republicano Feminino Um partido político para pessoas que não tinham direitos políticos E elas e suas companheiras Apareciam em todos os eventos, jornais, revistas, fotos, tudo que dava para aparecer Elas estavam lá Pois elas queriam ser notadas Queriam que suas causas ganhassem visibilidade E Leolinda Doutro Não se cansava Ela ainda foi a primeira mulher a se lançar como candidata municipal E na sua luta não defendia somente a si ou os seus direitos ou as suas vontades Não, 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 não Ela defendia a todos Pedia pelo fim da miséria Da desigualdade social E pelos direitos das mulheres Infelizmente Ela não conseguiu se eleger Mas as suas lutas As suas palavras E o seu desejo por transformação Ativou no coração de todos Uma vontade por lutar também Uma vontade por transformar a sociedade também É Essa pessoal Foi a Leolinda Doutro Uma grande mulher Que protegeu a muitos E despertou no coração de cada um Uma vontade por revolução Prontinho As minhas aberturas foram feitas pelos adultos Agora eu preciso das minhas asinhas e preciso encaixá-las aqui Então pessoal, assim ficou meu foguete Eu coloquei os adesivos de tubarão Porque esse é o foguete do tubarão Isso mesmo E coloquei mais bolinhas Fiz a janela Fiz a barutinha E o Minion, né Que ele que vai navegar nesse Navegar não, né Voar nesse foguete Isso mesmo Agora eu vou brincar E esse foi o Construindo Brinquedos História 2.0 de hoje Nele conhecemos a história de Leolinda Doutro Uma grandiosa mulher Enquanto construímos um lindo foguetinho Para o nosso Minionzinho Isso mesmo Eu sou Eduardo Ulisses Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau Tchau